Buongiorno, bom pomeriggio, buonasera e benvenuto, benvenuta sul canale Italia com Ana Paula Porque é aqui que tu, brasiliano, italo-brasiliano, impari l'italiano com naturaleza Se você é novo aqui, se é a primeira vez que você está aqui, se é a primeira vez que você está aqui Inscreva-se no canal, peraí, peraí que eu tenho uns recadinhos a propósito de inscreva-se E aí eu já mostro aqui, já fica tudo na tela para você não se esquecer, olha só Inscreva-se, inscreva-se no meu canal, porque presto arriveremo ai cento mil inscritos Conto com a sua ajuda, conto aí com você, para que eu chegue logo aos cem mil inscritos aqui no canal do Youtube E o tema da aula de hoje, que nós vamos ver hoje nessa aula, o assunto de italiano é O que você faz durante o dia? Como você passa os seus dias? Você vai me dizer, lavorando, sim, trabalhando, ma che altro fai? Oltre al lavoro, além do trabalho, oltre al lavoro che fai? Então nós vamos ver hoje, na aula de hoje E a propósito de aprender italiano com naturaleza, com naturalidade As inscrições para o curso Vita, o único curso desse mundo Que dá a você, brasileiro ou ítalo brasileiro, a possibilidade de aprender italiano Justamente, eu digo com naturalidade, por quê? Porque você faz uma imersão na cultura, na língua italiana Através de material selecionado criteriosamente Para que você alcance rapidamente os seus resultados De forma leve, prazerosa, definitiva Então é o único que te dá essa imersão Que se adapta também ao seu dia Porque a gente sabe que passeamos, le giornate, come, lavourando Não temos muito tempo Temos muitas atividades Mas ele foi desenvolvido exatamente Para que você criasse uma rotina boa com o italiano Gastando aí 15, 20 minutos por dia Então, essa semana estamos fazendo inscrições abertas Com um preço promocional, ok? Para o curso completo Que, assim, é como se fosse Aulas, como se fossem aulas particulares E você vai entender por quê Teste, teste por 15 dias Se não gostar, é só pedir seu dinheiro de volta, ok? E então você entra lá, vê como é, testa Não gostou? A gente devolve o dinheiro sem questionar Sem nem perguntar E é isso E então as inscrições estão abertas somente essa semana Chegou a sua hora Para você entrar E aprender de vez italiano Imagine você Imagine você Daqui a um ano Se começar hoje Se começar hoje Com uma sequência Se começar hoje Da maneira correta Da maneira que tem que ser Inclusive lá você não encontra somente Aulas de italiano Mas você encontra Método de estudo Porque ali existem Tecnologias de estudo Que são aplicadas ali Para que você não se esqueça mais Do que aprendeu Para que você memorize Tudo que você aprende Para que você possa aplicar Na sua vida Os aprendizados E esses métodos Você pode aplicar No futuro Com qualquer outro idioma Que você vier a estudar Então Na minha opinião É a última vez Que você vai gastar Com curso de idiomas É isso Que alimenta Que gato vai cosa Isso Começa a falar Antes mesmo Do que você imagina Bem Como é passila jornada O que você faz Durante o dia Eu 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 criei Três textinhos Falando sobre Três pessoas diferentes O que eles fazem Durante o dia E aí a gente vai desenvolver A aula Baseada aí Nesses textos E Vamos que vamos Vamos começar Logo A gente vê como Como Você vai ver como é Bom Leonardo Leonardo Cosa fa Leonardo Durante o giorno Como Trascorre Como Passa La jornada Então Como Leonardo Passa os dias Olha aqui Acompanha a leitura Que está aí na sua tela Leonardo Leonardo É in Italia Da pouco E siccome Lavora fino a tardi Quando arriva a casa Mangia qualcosa E va subito A dormire A volte Accende la tv Ma non riesce A capire tutto Non ha ancora amici In Italia Ma ogni tanto Va a bere qualcosa Com qualche collega A volte Passeja Per la città O va a fare La spesa Non fa sport Ma vorrebbe iniziare Il prima possibile Il sabato Dorme fino a tardi Eu procurei ler Devagarzinho Piano Para que você pudesse Assimilar aí Para que você pudesse Reconhecer os sons Neste texto A gente agora Vai desenvolver as ideias Aqui neste texto Então aqui Nós vemos O foco aqui da aula é A atividade E a frequência Com o que a pessoa faz Então vamos ali Na primeira sentença Olha aqui Leonardo En Italia Da poco Esse Da poco Significa A pouco A pouco Tempo Ok? Então por exemplo Se eu te perguntar O que é que você faz A pouco tempo? Que actività Fai Da poco Da poco É a pouco tempo Então Leonardo É in Italia Da poco Ele está Na Italia A pouco tempo E tu? Estudi L'italiano Da poco Lavori Da poco Fai palestra Ou vai in palestra Palestra Olha só É academia Da poco E aí Continuando E vai logo Ma non riesce A capire tutto Mas ele Não consegue Olha aqui Riuscire Significa Conseguir Ma lui Ma lui Non riesce Ele não consegue Entender tudo Non riesce A capire tutto Per que Leonardo Non riesce A capire tutto Que me dice O que você acha Porque Frequencia Se trata De frequencia Se trata de frequencia Desculpe De frequencia E sim É frequencia Oni tanto De vez em quando Vai beber Alguma coisa Com algum Colega Em italiano Quando a gente Diz Colega Normalmente É colega De trabalho Em português A gente costuma dizer Se não é amigo É colega Pode ser Colega de escola Colega O colega Em italiano Normalmente Esse termo Colega É Para É É colega De trabalho Então Oni tanto De vez em quando Que va fare Va bere Qualcosa Com qualquer Colega A volte Passeja Per la città O va fare La spesa Frequencia De novo A volte Às vezes Passeia Pela cidade Leonardo Passeja Per la città O va fare La spesa Ou vai Fazer Compras No supermercado Fare La spesa É fazer Compras No supermercado Não faz Fortes O quanto Antes Mais rápido Possível No sábado Dorme Fina tarde No sábado Dorme Até tarde Olha aqui Fina tarde Aqui no comecinho Do texto E fina tarde Também no final Do texto Agora Eu vou ler Novamente A minha leitura Normal Eu não costumo Nem falar Muito rápido Nem ler Muito rápido Mas você Pega aí Pegue aí De novo As pronúncias E vai tentando Adaptar isso Na sua vida Vai tentando Associar As informações E se lembrar Do que Foi dito aqui Tá bom? Então olha aqui Leonardo é in Italia Da pouco E siccome Lavora fino a tardi Quando arriva a casa Mangia qualcosa E va subito a dormire A volte Accende la tv Ma non riesce a capire tutto Non é ancora amice In Italia Ma ogni tanto Va a bere qualcosa Con qualche collega A volte Passeggia per la città O va a fare la spesa Non fa sport Ma vorrebbe iniziare Il prima possibile Il sabato Dorme fino a tardi Agora nós vamos ver Outro personaggi Então a gente vai ver Sempre frequência Falando em frequência Vamos dar uma repassada Aqui nas frequências Olha aqui Da poco Que é a pouco tempo Nó? Olha aqui Fino a tarde Até tarde Súbito Logo Na hora Súbito Então se uma mãe Fala pro filho Viene súbito A casa Vem agora Pra casa A volte Ou o primeiro Primeira No caso Né? Então Il prima possibile Seria o quanto antes O mais rápido possível No rispondimi Il prima possibile Respondami O mais rápido possível E de novo Aqui fino a tarde E adesso Vediamo Un altro personaggio Vamos ver agora Gianluigi Che cosa fa Gianluigi Lui e la sua famiglia Guardano spesso la tv Voler Gioia garzenta Specialmente I bambini Di pomeriggio Dopo la scuola Il sabato Mattina Porta il figlio A giocare A calcio E per questo motivo Alle otto È già in piedi Dopo la partita Di calcio Del figlio Acompanha La moglie A fare La spesa Então Que que Ele faz O Gianluigi Que cosa Fa Gianluigi Gianluigi E la sua Famiglia Guardano spesso La tv Assistem Frequentemente A televisão Guardano La tv Esse daqui É um falso amigo Guardar Guardar em italiano Significa Olhar Assistir Então Se io adesso Ti guardo Eu estou te olhando Não é que eu peguei você E coloquei numa caixinha E guardei Então Guardar em italiano É olhar Assistir Ou assistire Quindi Loro Guardano Loro guardano La tv Quantas vezes? Ogni tanto? De vez em quando? Tante volte? Mai? Nunca? No Spesso Ou seja Frequentemente Então Spesso É Frequentemente E tu? Guardi Spesso La tv? Como você Risponderia? Si La guardo Spesso No Non La guardo Mai Oppure Si Ogni tanto De vez em quando Tu me Responderesti? E aí Especialmente I bambini Di pomeriggio Dopo La scuola Especialmente As Crianças Olha E o plural A tarde Di pomeriggio Depois Da escola Dopo La scuola Il sabato Matina Porta il Filho A giocare A calcio Sábado Di manhã Il sabato Matina Leva O filho Porta Il Filho A jogar Jogar O que? Futebol É isso aí Calcio Calcio Palavra Calcio Pode ser Chute Pode ser Também Futebol Faz sentido Né? Faz sentido Então Porta il Filho A giocare A calcio Per questo Motivo A leotto E già Em piedi Por esse Motivo As oito Em se tratando De horario Aqui A leotto Já está Em pé Dopo La partita De calcio Del filho Depois Do jogo De futebol Do filho La partita É o jogo Partida Né? O jogo De futebol Do filho Acompanha La molhe A fare Farelas pesa Acompanha A sua esposa A sua mulher A fazer Compras Onde? No supermercado Como que eu sei Que é no supermercado E não é que ela vai fazer Compras Numa loja De roupas Por que? Farelas pesa Significa Fazer compras No supermercado Se você Fosse Por exemplo Comprar roupas Sapatos Acessórios Seria Fare shopping Ok? Então Fare las pesa É compras Do supermercado Vindiluia Acompanha La molhe Molhe É a mulher A esposa Molhe Não é Uma mulher Qualquer Molhe Significa Que ela ocupa Aquela posição De É uma mulher Casada La molhe De John Luigi Ok? Por exemplo Eu sou uma mulher E eu sou Una dona Una dona Você é uma mulher Sei Una dona Mas eu Sono molhe E eu sou La molhe De meu marido Eu sou a esposa A mulher Do meu marido Beleza? Então molhe É exclusivamente Para Essa posição Essa condição Da mulher casada Seria a esposa Tá bom? Ok Adesso Rileggo Nela Velocità Normale Nela minha Velocità Normale Vario Volendo Normalmente A minha Velocidade Gianluigi E a sua Famiglia Guardano Spesso La tv Specialmente I bambini Di pomeriggio Dopo La scuola Il sabato Mattina Porta Il filho A giocare A calcio Per questo Motiva Le 8 É già In piedi Dopo La partita Di calcio Del figlio Accompagna La moglie A fare La spesa Se você Troppo E quando Arriva A casa Prepara Una cena Veloce E poi Subito Va a letto Non guarda Mai la tv Ma va Molto spesso Al cinema Oppure Quando può Passa Le serate Con gli amici Il venerdì Sera Va a ballare Ogni sabato Mattina Alle 8 E mezza Corre un po' Con un paio Di amici Al parco Vicino Casa sua Quindi Vediamo Cosa fa Patrizia Pegou Aí As pronúncias Olha Aqui Anche Patrizia Lavora Troppo Patrizia Também Esse Anche Staper Também Patrizia Patrizia Também Trabalha Troppo Além Da marca De sorvete Em Brasil Significa Demais Demasiado Não É somente Muito É demais Passou Do muito Tá bom É excessivamente Então Patrizia Lavora Demais Também Perché Anche Patrizia Chi Lavora Troppo Chi Lavora Molto Che Abbiamo Visto Chi Bravo Leonardo E quando Chega Chega E quando Arriva A casa Prepara Uma cena Veloce Prepara Um Jantar Rápido E Poi Subito Vá Lerto E Então Logo Vai Para Cama Vai Dormir Vá Lerto Lerto É Cama Andare Lerto Significa Ir Dormir Cama Não Guarda Mai Lativo Não Assiste Nunca Esse Mai É Nunca Não Assiste Nunca TV Mas Vai Molto Espeço Al Cinema Mas Vai Muito Frequentemente Olha Molto Espeço Lembra Dos Espeço Que é Muitas Vezes Frequentemente Então Ela Vai Frequentemente Ao Cinema Olha Molto Espeço Al Cinema Olha Que Palavra Igual In português Mesa Pronuncia Cinema Sílaba Forte Lino Ci Esse Se E Ci Cinema Oppure Quando Può Ou Mesmo Quando Poggi Passa Le Serate Con Gli Amici Passa As Noitinhas Con Os Amigos Il Venerdi Sera Va Ballare Venerdi Che Giornal Della Settimana È Il Venerdi Bravo Bravo È Sesta Feira Venerdi Che In Sabe Spanhol Poggio Sosiana Il Viernes Il Venerdi Sera Sabada Noite Vai Danzando Va Ballare Ogni Sabato Mattina Guarda Quanto È Brava Patrizia Il Sabato Sera Va Ballare Però Il Sabato Mattina Si Sveglia Presto Più O Meno Presto Sedo Mais O Meno Seda La Corda Si Sveglia Più O Meno Presto Perché Le Otto E Mezza Non È Così Presto No Vabbè È Todo Sábado Di Magna Ogni Sábado Mattina As Oito E Meia Aleotto E Trenta Ou Você Pode Dizer Também Otto E Mezza Ou Otto E Mezza Ou Otto E Trenta Igual Como Dizemos Em português Em italiano Fica Otto E Mezza Otto E Trenta Corre Um Poco Non Paio Di Amici Corre Um Pouco Com Um Aqui São Com Alguns Amigos Com Dois Amigos Um Paio É Um Par Mas Que Pode Se Referir A Exatos Dois Mas Pode Também Se Referir A Poucos Alguns Sabe Então Com Dois Amigos Ou Com Alguns Amigos Olha Aqui Então Aqui A gente Viu Também A Frequência Intensidade Frequência Olha Aqui Tropo Intensidade Demais Súbito Rápido Logo Não Guarda Mai Nunca Vai Molto Espeço Muito Frequentemente Quando Pô Quando Pode Ai Não É Mas Né É A Frequência Dela Aqui É E Vener Diceira Né Toda Sexta Feira A Noite Vener E Cera On Sábado Matina Todo Sábado De Manhã Quanto Corre Corre Molto Ou Corre Poco Corre Um Pó Corre Um Pouco Al Parco Vitino Pertinho Da Casa Dela Agora Eu Vou Ler Novamente Minha Leitura Normal Preste Atenção E Depois Leia Você Também Se Puder Pause O Víde Leia Tá Bom Então Olha Só Anche Patrizia Lavora Troppo E Quando Arriva A casa Prepara Una cena Veloce E Poi Subito Va A letto Non Guarda Mai La tv Ma Va Molto Spesso Al cinema Oppure Quando Può Passa Le serate Con Gli Amici Agora É o Seguinte Minha Gente Amici Meia Dessa Vi Con A cosa Eu Vou Fazer Os Stories Lá Na Outra Plataforma Tá Bom No Instagram Com Perguntas Sobre Esse Texto Aqui Tá Bom E Aí Eu Espero Que Vocês Vão Lá E Vão Testar Os Conhecimentos De Vocês Vão Responder As Perguntas Que Eu Vou Fazer Lá Nos Stories Que Se Referem A Esses Três Personagens Vamos Seguir Amano Com Esse Três Personagem Leonardo Gianluigi E Patrícia Então Lembrando Vão Lá Na Outra Plataforma Onde A Gente Faz Stories E Dá Pra Fazer Um Monte De De A Gente Interagir Por Lá De Caixinha De Perguntas De Enquetes E Tudo Mais Então Vão Lá Testar Os Seus Conhecimentos E Não Se Esqueça Não É Inscrito No Canal Inscreva-se Compartilhe Essas Aulas Com Seus Amigos Com Com Pessoas Estudando Estudando Italiano Que Gostam Da Língua Italiana Isso É Muito Importante Para Elas Principalmente Mas É Importante Também Para Mim Para O Trabalho Aqui E Não Se Esqueça Quer Seguir Um Percurso Não Quer Mais Perder Tempo Quer Começar No Italiano Do Zero E Chegar A Fluência Teste O Corso Vita Vivere Italiano Teste Por 15 Dias Entrou Não Gostou Pede Seu Dinheiro De Volta Que Você Tem 100% Do Dinheiro De Volta Se Pede Em 15 Dias Ok São Parcelinhas Mínimas Se Você Pagar No Cartão Realmente Irrisório O Conhecimento Para A vida Inteira E São Como Aulas Particulares Eu Estou Sempre Ali Pertinho De Vocês Não Formo Turmas Grandes Porque Justamente Eu Gosto De Acompanhar Pessoalmente Porque Eu Me Importo Com Você Que Você Atingja Os Seus Resultados Ok É Isso Te Veríamos Um Bajone Apresto Apresto